Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas do Jardim 3, olha eu aqui, oi papai, oi mamãe, oi todo mundo que tá aí na sala assistindo. Eita gente, será que a gente vai se ver esses dias? Será? Vamos aguardar, né? Enquanto isso vocês assistem as aulas lá do Tio Leila, por favor. Combinado? Vocês prometem que vão assistir? Vocês prometem? Vocês fizeram os instrumentos lá que o Tio Leila montou lá pra gente? Vocês fizeram? Coloca perto aí e vamos fazer esse momento de apreciação aqui, porque depois tem uma brincadeira legal pra gente fazer com som grave, som agudo, é, muito legal. É igual aquela do Vivo Morto, é igual aquela. Nós vamos ouvir o somzinho e vamos perceber o som e vamos brincar, combinado? Então vamos cantar uma canção antes da gente começar, tá bom? Sai, Piava Sai, sai, sai ó Piava, sai da lagoa Sai, sai, sai ó Piava, sai da lagoa Põe a mão na cabeça A outra na cintura Dá um remelejo no corpo Dá um abraço no outro Isso! Chama a mamãe, chama o papai pra assistir com você Aí você abraça a mamãe, abraça a papai Faz essa rola ficar bem gostosa Muito bom! Sai, sai, sai ó Piava, sai da lagoa Sai, sai, sai ó Piava, sai da lagoa Põe a mão na cabeça A outra na cintura Dá um remelejo no corpo Dá um abraço no outro Põe a mão na cabeça A outra na cintura Dá um remelejo no corpo Dá um abraço no outro Põe a mão na cabeça Correu! Dá um remelejo no corpo Dá um abraço no outro Dá um abraço no outro Eita, que legal! Que legal! Ó! Vamos brincar agora? Vamos brincar com sons altos, graves, agudos e baixos e tudo? Vamos brincar? Você tá pronto? Arruma um espaço na sala aí pra gente ficar bem à vontade. Tá bom? Vamos lá! Bem, meus amiguinhos, como eu tinha acabado de falar, né? Nós vamos hoje fazer uma atividade muito legal Lembra que o Tunei falou? Lembra aquela brincadeira do morto e vivo? Morto, você agacha Vivo, você levanta Morto, você agacha Vivo, você levanta Lembra dessa? Então, muito legal! Muito legal, não é legal? Então, você vai juntar todo mundo aí na sala E nós vamos usar esse conceito da brincadeira morto e vivo Pra nós falarmos sobre grave e agudo Isso, o que é um som grave? Aquele som grosso Som grosso Lembra que o Tunei vem falando? Tá bom? E o som agudo é aquele som fininho Entendeu? Só que agora, nessa brincadeira O Tunei não vai falar morto, vivo ou grave e agudo Não! O Tunei vai colocar um som de um pianinho Tá? Um som de um pianinho grosso, grave Tá bom? Pra você ouvir Toda vez que você ouvir o som do pianinho O que que vai acontecer? No caso, ele sendo um som grave, um som grosso Você vai abaixar E vai dançar abaixado Tá bom? Você vai abaixar e vai dançar abaixado Vai se mexer, vai fazer qualquer movimento Mas dançando abaixado Porque enquanto estiver ouvindo O som do pianinho grave Tá bom? Quando você ouvir o som do pianinho Ele mais agudo Um somzinho mais fino Aí você vai dançar Em pé Vamos tentar? Vai ser muito legal essa brincadeira E depois Que eu acredito que não vai dar tempo pra gente fazer hoje Se der tempo vai ser lá no finalzinho da nossa aula Nós vamos ouvir esse som O som grave do pianinho E o som agudo do pianinho Dentro de uma melodia Tá bom? Nós vamos ouvir ele dentro de uma melodia Aí você vai ter que identificar Com seu ouvidinho Ah, é o som grosso Aí pá Ah, o som do piano é fino Aí fica de pé Mas isso a gente vai aprendendo Com as aulas que nós estamos fazendo Combinado? Essas aulas vão durar mais ou menos Vou fazer mais ou menos Umas três aulas deste modelo Tá bom? Umas três aulinhas deste modelo Vai ser muito legal Combinado? Então vamos lá Vamos ouvir o som Do pianinho Do pianinho grave Do pianinho grosso Vamos lá Ó, escuta aí Ó, aí você vai abaixar Ó E vai dançar Então pode levantar Tem que ficar lá Se você quiser andar Você pode andar Isso, muito bom Vamos ouvir mais uma vez? Você está lá Tranquilinho Você ouviu o som Do pianinho grosso Então Pau no gato Vamos ouvir de novo Ó Opa Dá até você Brincar de sapinho Olha lá Que legal Que bacana Sensacional Agora Agora nós vamos ouvir O som do pianinho Agudo Isso Agudinho Se você tiver Alguma dificuldade O papai e a mamãe Vai estar aí Do seu ladinho A vovó O irmãozinho Vai estar do seu ladinho Para te ajudar Combinado? Vamos ouvir lá Uau Vocês viram Que o som do primeiro Pianinho É um som mais grosso O som grosso E o som do segundo Agora Desse pianinho Agora Ele é mais fininho Então você tem que Observar Essa diferença Tá bom? Você tem que observar Vamos ouvir mais uma vez O som grosso O pianinho grosso Tá bom? Solta o som Agora eu não vou fazer Nós vamos ouvir Tá bom? Vamos ouvir Vamos lá Abaixa Abaixado Tá bom? Isso Agora nós vamos ouvir O som Do pianinho Agudo Pode soltar De pé Dançando em pé O somzinho É mais fininho Tá vendo? Ele é mais fininho Viu? Meus amiguinhos Minhas amiguinhas Tem uma diferença O som grosso Existem esses sons Dentro da nossa casa Depois O que eu quero Que vocês façam Peguem Se a mamãe E o papai permitir Peguem algumas Algumas Panelas Ou algum lugar Que você possa bater E tente Tá bom? Ver se você consegue Achar esse som grosso Dentro da sua casinha Combinado? Mas agora Vamos brincar Tá bom? Vamos brincar Bora lá Vamos tocar o som Vou tocar uma musiquinha Aqui Tá bom? Vou tocar uma musiquinha E dentro dessa musiquinha Vai ter o tipo de piano Lá Que eu quero que você fale Pra mim A mamãe A mamãe E o papai Pra você que tem dificuldade Que você ainda não sabe ler A mamãe E o papai Vai estar vendo O piano Que vai estar aqui O Tio Ney vai colocar Ou aqui Ou aqui do lado Na nossa lousa virtual O Tio Ney vai colocar aqui O piano Que tá rolando Aí a mamãe Vai falar pra você Agora você abaixa Aí você tem que abaixar Ou agora você levanta Vai estar escrito aqui E a mamãe vai ajudar Você Combinado? Então Vamos lá Solte o som Eu espero que você tenha acertado Esse som Que é muito maneiro A mamãe E o papai Fala pra ele agora Ou pra sua filha Qual é o som Que a gente fez É um som Grave Isso Ele estava dentro Da música lá A gente percebeu Que estava lá dentro Tá bom? Agora vamos pro próximo pianinho Vamos ouvir Qual será? Solta o som E aí Uau! A mamãe pode falar Qual é o som Fala pro seu filho E pra sua filha Isso Muito bem Esse som É um som Agudo Que é um som Fininho Ele estava dentro Da música lá Você esqueceu Qual que é o som grosso? Então vamos supor de novo O som Só o som do pianinho grave Só o som do pianinho grave Vamos lá Só o som do pianinho grave Solta o play Ó Esse é o somzinho grave Que legal Que sensacional Esse é o som grave Agora vamos lá No som Fininho Pra você não Esquecer Por favor Solta o play Ah Que legal Esse é o som agudo Não esquece Por favor Bem Agora Mais uma vez Nós vamos ouvir O somzinho junto Com a banda Tá bom? Vamos ouvir Qual será o som Que vai estar Que nós vamos estar ouvindo Qual será o som? Solta o play Opa 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 Na extensão Você sabe Você sabe Qual foi o som Do pianinho Que nós ouvimos agora Se ele foi grave Ou se ele foi agudo Deixa eu ouvir Isso foi agudo Muito bem Parabéns Parabéns pra vocês Muito bem Vamos ouvir Qual que é o próximo Somzinho Vamos lá Eita Eu quase fiz um pulo De um sapo Bem Esse somzinho Foi um somzinho Grave Tá bom? Ó Tio Ney vai ficar por aqui Porém Peça pra mamãe Não colocar somente Uma vez nessa aula Ouça mais vezes Ouça durante a semana E treine Porque na próxima aula Tem mais exercícios Desse modelo Pra gente poder brincar E se divertir Tá bom? Reúna a família E brinque durante a semana Sempre que possível Pra melhorar o ouvidinho Combinado? E se divirta sempre Sempre, sempre, sempre Tá bom? O Tio Ney vai ficar por aqui Deus abençoe Tenha uma semana abençoadíssima Um beijo Tchau, tchau